Hora de conversar com Juliana Rosa, saiu o boletim Focus e parece notícia repetida, porque nas últimas semanas tem sido assim, mais juros e mais inflação em 2025. Ju, conta pra gente, bom dia. Pois é, a gente, toda segunda-feira traz o relatório Focus, que é essa pesquisa do Banco Central, mas ela tem sido foco há muito tempo, que essa pesquisa não tem sido foco de tanta atenção da economia, seja do empresariado, seja do mercado financeiro e principalmente do Banco Central, que tem ficado muito preocupado com essa piora das projeções recentemente. Bom dia pra vocês, boa semana pro nosso ouvinte. A gente acompanha mais uma leva de piora nas projeções, tanto de inflação quanto de juros divulgadas agora há pouco pelo Banco Central, mostrando que o mercado financeiro agora está prevendo pela quarta semana seguida piora nas previsões de inflação pra esse ano, agora a previsão pro IPCA, índice oficial de inflação pra 2024, está em 3,88% e pela quinta semana seguida também pioraram as projeções pro ano que vem, já estão em 3,77% quando as previsões estão se afastando da meta de inflação do país, que é 3%. A preocupação é que isso também está contaminando e o próprio Banco Central vem falando isso nos seus comunicados, nos seus pronunciamentos, que os juros podem parar de cair por conta disso. E as previsões aqui do mercado financeiro já apontam uma piora no patamar de juros previsto esse ano pro Brasil. Agora, mais uma vez, a expectativa pra juros piora, tanto pra esse ano quanto pro ano que vem. Pra 2024, expectativa da taxa básica de juros, a Selic, que é referência pras demais taxas do sistema financeiro, agora sobe pra 10,25% e pro ano que vem a média sobe pra 9,18%. Isso aqui está preocupando bastante porque o Banco Central, ele tem falado muito sobre o quanto que a piora de expectativa, ela é fundamental porque expectativa vira realidade. Se você acha que o Banco Central não vai ser capaz de cumprir a meta de inflação ali em torno dos 3%, acaba virando realidade porque tanto as empresas, quando passam a não acreditar, as pessoas começam a quererem se proteger de uma inflação esperada na frente que é acima do que o Banco Central está prometendo entregar. Então, por isso que o Banco Central se preocupa tanto com expectativa e já uma série de estudos e pesquisas que mostram que a expectativa, ela vira realidade. Ela se transforma em inflação na prática através de movimentos de proteção, tanto pelas empresas que começam a reajustar preços pra poderem se proteger e também nas negociações salariais. E entre os principais fatores aqui pra essa piora das projeções de inflação, tem duas aqui principalmente. Uma é a piora recente das metas de equilíbrio das contas públicas. Eu perguntei aqui no fim de semana, a gente trouxe no meu programa Economia pra você, o secretário do Tesouro Nacional, que é o responsável por gerir as contas públicas. Perguntei, secretário, tá tendo um exagero do mercado financeiro aí com as contas públicas? Ele falou, olha, tá, mas eu entendo porque é dentro de um contexto internacional que tá pior, que é Estados Unidos. Se os Estados Unidos tivessem com juros mais baixos, não tivesse ali prejudicando, né, pressionando o dólar e tal, se a gente tivesse alterado aqui um pouco o que foi que aconteceu ali, o equilíbrio das contas públicas, não teria tido um efeito tão negativo, né? Ele acha que foi algo que foi, que acabou tendo um efeito maior do que ele acha que deveria ter tido por conta de um cenário internacional pior. O fato é que o olhar hoje é que o governo não tá conseguindo convencer que vai estar comprometido com a responsabilidade do equilíbrio das contas públicas, com a estabilização da dívida, com a responsabilidade do gasto público. Então, isso faz com que não se acredite que é o governo estimulando demais a economia, gastando demais, se por um lado é bom de curto prazo, né, porque ele estimula o crescimento econômico por outro, você não acredita que a inflação vai conseguir ficar ali dentro das metas. A preocupação é que também a gente começou o ano bem, tá? Amanhã saiu PIB, a gente vai estar aqui cedo nesse horário amanhã certamente trazendo uma boa notícia, que é o fato de que a economia brasileira no primeiro trimestre do ano, ela vai crescer, o Banco Central vai certamente mostrar um crescimento depois de seis meses de estagnação e um dos motivos é que o juro começou a cair, o mercado de trabalho tá aquecido, o governo tomou medidas também que ajudaram no crescimento econômico. A dúvida agora é daqui pra frente, com tragédia do Rio Grande do Sul, que já vai retirar em torno de 0,3 do PIB esse ano pelas contas dos economistas. E agora esse processo de interrupção que pode acontecer da taxa básica de juros do país poder encarecer o crédito ao longo dos próximos meses, fica aí uma preocupação para os meses seguintes. O que pode ser feito para evitar que esse leite seja derramado, para melhorar um pouco, limpar um pouco esse leite derramado? É o governo fazer um esforço e voltar a ganhar a credibilidade, que é mostrar que embora tenha mexido nas metas das contas públicas, ele ainda está comprometido com uma responsabilidade fiscal com as metas desse ano e também aquela questão da credibilidade ali dentro do Banco Central com a desconfiança também que há de que o governo pode ter influência política dentro do Banco Central. Então confiança é sempre a palavra-chave. Se conseguir vencer a guerra ali da confiança, as expectativas baixam e talvez o juro possa cair um pouco mais esse ano. Aí, tá vendo? A gente começou chorando, mas deu pra dar uma sorridinha no final, né? Chorando-se foi. Foi melhorando. Como melhorará a semana? Da segunda-feira não tem como piorar. Ju, uma ótima semana pra você até amanhã. É que tem que ter uma luz no fim do treino sempre, gente. Nem que seja um trem virando na direção contrária, né? Exato.